E aí galera, tudo muito óbvio? Eu sou o DB, então hoje a gente vai pegar mais um vinho de estandar pedro Porque ligaram pra mim há pouco tempo dizendo que tem umas ondas no mar Apesar do tempo estar nublado, então vamos junto comigo Vou tentar fazer uma imagem aí pra você, tá bem? Apesar do tempo É isso aí galera, não tem muita onda, o mato é ral, chovendo Mas vamos curtir as poucas ondas aí, presta atenção nas ondinhas aí Música 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 É isso aí galera Provavelmente esse seja o último vídeo que eu faço antes da viagem Eu vou dizer aqui o local, espero que vocês gostem Aproveitando aqui que eu estou no mar de Ponta Negra Que tem tudo a ver com isso Minha viagem será pra Fernando de Noronha E eu vou fazer vídeo todo dia Talvez eu não possa publicar de lá Mas a partir da quarta-feira quando eu chegar em Natal Eu publicarei os quatro dias que eu passarei na ilha E é isso, o stand-up de hoje foi assim O mato é ral, muita chuva, alguns amigos presentes Se gostou do vídeo, deixa seu joinha Compartilha, deixa seu comentário aí E até o próximo vídeo se Deus quiser Valeu Valeu Música 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 Música